O direito de acesso sem distinção e da Ato Conjunto, o direito de acesso e notícias. O Procurador-Geral de Justiça Oswaldo D'Albuquerque, a coordenadora do Núcleo de Apoio ao Atendimento do Recife Social e Independência Química, Procuradora Patrícia Rego, assinaram na quinta-feira Ato Conjunto que contempla pessoas em situação de rua. O ato assegura, sem distinção, o direito de acesso desse público às dependências de todas as unidades ministeriais sem qualquer formalidade discriminatória. É uma alegria muito grande para o Ministério Público poder, então, estar assinando esse ato, institucionalizando algo que deve ser normal, corriqueiro, que deve estar a nortear a vida de cada um de nós. O Ministério Público do Estado do Acre, mais uma vez, encampa e garante, se compromete a continuar na sua luta incessante em defesa dos direitos, garantias fundamentais e na dignidade da pessoa humana. Em agradecimento pela atuação do Ministério Público, o presidente do Movimento Acreano de Pessoas em Situação de Rua, Hudson Silva, entregou ao chefe do MP Acreano uma menção honrosa pela forma como ele tem ajudado as pessoas em situação de vulnerabilidade social. O promotor de justiça, Lucivan Neri, manifestou-se favorável ao pedido de prisão preventiva do ex-tesoureiro da Secretaria de Educação de Santa Rosa do Purus, Janer Gonzalez, preso durante uma operação conjunta entre as Polícias Federal e Civil, realizada na quinta-feira. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. O ex-gestor é acusado de utilizar notas fiscais frias e assinaturas falsas para desviar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar. A verba seria utilizada na reforma e aparelhamento de escolas da Zona Rural de Santa Rosa. Foram desviados aproximadamente 400 mil reais. O promotor explicou que uma das razões pelas quais foi favorável à prisão preventiva é a possibilidade de o ex-tesoureiro fugir do país, uma vez que Santa Rosa do Purus faz fronteira com o Peru e ele também possui nacionalidade peruana. Além disso, Lucivan Neri destacou que a prisão também servirá para a conveniência da instrução processual, tendo em vista que o representado, em liberdade, poderia destruir provas e coagir testemunhas. Bem, estes foram os principais destaques da edição de hoje. Esta e outras notícias você confere acessando o site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Até lá!